Eu comecei a trabalhar nesse podcast, a palavra influenciador não existia, basicamente foi criada na agência onde eu estava. A influenciador digital é algo também muito recente, que eu também acabei por, começámos a usar ao início, mas hoje em dia também acho que já não faz muito sentido. Muito para mim o foco grande é a criação de conteúdo e é trabalho com criadores de conteúdo e não com influenciadores digitais. E é muito essa a minha lógica de trabalhar. Muita coisa mudou efetivamente, nós passámos dos blogs para as pessoas que querem ser famosas no Instagram, para todas as pessoas que querem ganhar dinheiro com marcas nas redes sociais, é um facto, é possível ganhar muito dinheiro. Temos esta nova realidade dos youtubers, que também comecei com eles há uns 4 ou 5 anos, que finalmente há 2 anos percebeu-se efetivamente o que é que era o negócio do YouTube. Eu ontem tive um pequeno problema, não foi problema, mas um youtuber que trabalhou comigo, o Ant lançou um vídeo a falar sobre uma situação e saem notícias, desde as 5 notícias a todo lado, nem todo lado saem notícias a falar sobre, ou seja, aquilo já era uma lei que já existe há não sei quanto tempo e foi preciso um youtuber falar sobre aquilo para ser notícia. E até aconteceu um caso que tive que estar a resolver com as 5 notícias ontem. Mas não deixa de ser impressionante, porque usaram o termo, o youtuber assusta crianças. Mas aquilo não é para assustar crianças, de facto, o poder que ele tem é lançar um vídeo em que fala de uma coisa, em que temos hoje em dia o Filipe Neto, que é o maior youtuber brasileiro, a fazer um vídeo a falar sobre o conteúdo que o youtuber português fez. Por isso o alcance realmente é impressionante. Por isso aquele youtuber está a falar sobre uma coisa específica, sobre um problema real, não está a falar. Ao contrário, criticam-no quando faz brincadeiras, criticam-no quando dizem que o conteúdo não tem lógica. Quando faz um conteúdo a falar especificamente sobre uma lei que está a ser aprovada na União Europeia, também é criticado porque está a assustar as pessoas. Ou seja, é muito difícil às vezes... Mas aqui vê-se a influência, vê-se realmente o lado que ele tem, que é o impressionante. E o marketing de influência no qual eu trabalho é muito isto, é trabalhar com pessoas, ou conteúdo. Eu, para mim, hoje em dia, trabalhar conteúdo e influência já pode ser dentro de uma série da Netflix, eu já posso criar conteúdo dentro da Netflix para influenciar alguém. Não tem que ser necessariamente uma pessoa. Por isso tornou-se realmente muito relevante, e eu já faço isto desde o início, quando ainda ninguém acreditava neste negócio, eu tinha que andar a bater a porta e dizer este é um youtuber, o que é que é um youtuber? Eu tinha que andar a fazer vídeos, eu tenho um vídeo do Ant, com seis anos, em que ele está a explicar, em que ele fez um vídeo a explicar o que ele era. Tenho um vídeo do Raminhos, que tinha pouco mais do que 5 mil seguidores no Instagram, a dizer quais eram as vantagens de investir no digital. Hoje em dia, o Raminhos tem perto de 700 mil seguidores. Por isso, é impressionante que eu andei a batalhar, a tentar demonstrar, há muitos anos já, esse vídeo do Raminhos é engraçado, até posso partilhar, em que ele faz uma brincadeira no Dança com Estrelas, em que está a ver café, que tem as chaves do carro, em que ele fala de várias marcas no vídeo a brincar, e a dizer, se o digital realmente fosse importante, as pessoas tinham percebido que eu tinha falado de marcas. Pronto, faz assim uma desconstrução do tema. Por isso, eu já ando há muitos anos a tentar dizer o que hoje em dia toda a gente faz, não é? E depois temos o oposto, temos pessoas que, supostamente, são influenciadores digitais, mas só fazem marcas, 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 pronto, e as que estão a dar cabo, estão só a dar cabo delas próprias, pronto. E eu agora comecei a trabalhar uma nova parte, realmente o conteúdo, para mim, é o mais relevante, e cada vez percebo mais que o conteúdo é relevante, é o que está nos micro-influenciadores, e não nestes influenciadores de massas, porque efetivamente os resultados já não são o que é. E aí E aí E aí E aí